E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos. E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial. Chega pra cá, John MC. Surpresa! Juntei, parceiro, o bagulho é doido. Salve, salve, meu paisidade. John MC pega o seu do bagulho, manda um like aí pra nós. Kill Rafa e Crime Perfeito. Young Bunny. Visualizer, Áudio Oficial. Salve no canal dele, Young Bunny. Vamos ver como é que tá esse bagulho aí. Kill Rafa. Salve, DJ Samuca. E aí, pai, como é que tu tá? Aí, mano, só quero falar umas merda, tá ligado? Nem tava com vontade de escrever essa track. Mas na moral mesmo, tá ligado que é nóis, né, pai? Yeah, yeah. Ela só quer me meter, yo. Beats, safada, no cap, no cap. Sou 4-4, sou rei, yeah. Pode perguntar quem fundei o trap. Estilo gangsta hate, yeah. Esses putos querem ter o meu swag. Pau na bunda desses hate, yeah. Rafa Moreira pra mim é moleque. Foda, 7-7-7. Tô focado em fazer meu cash. Pau, pau, pau no cu dos inimigos. Nessa puça eu meto pinto, yeah. Oh, ela fala que eu sou lindo. Mano, cê sabe, não ligo, yeah. Oh, parça, eu tenho o seu número. Por que cê me deixou impristo, yeah. Oh, aga de quebrada pra caralho. Mas tá fake a recade que cê tente pra induz. Rrrr. Eu mando, tu se fudebrou. Assumo, suspe, ó. Esse sistema é uma puta. Rrrr. Se tu ameaçar meu pai de novo, juro que seu filho pra crescer na sua. Pau, pau, pau. Agora que eu tô em liberdade. Que tá na minha maldade, quem tá só de ser é mula. GANG, GANG, GANG. Tu eterno, juro, luta eterna. GANG, GANG. Perdi meu mano nos meus braços muito cedo. GANG, GANG. Fala merda, mas vocês não tão fã. GANG, GANG, GANG. Eu sou obrigado a viver de espelho. Sinto, sinto muito, mãe. Essa vida me consome o voo. Vocês não é homem. Se garante, só consome o voo. Meu sonho é gigante, por isso tô acordado. Não atrasar meu lado, senão tu vai ficar do voo. Sinto muito, mãe. Essa vida me consome o voo. Você não é homem. Se garante, só consome o voo. Meu sonho é gigante, por isso tô acordado. Não atrasar meu lado, senão tu vai ficar do voo. GANG, 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 GANG. Meto balada, só GANG, 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 GANG. Fá que são seis, não é de GANG, 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 Antes de virar, deixa eu falar aqui qual é a gente dessa primeira aí. Ah, marolou, marolou nesse som, marolou. Tem um verso da hora, o refrão. Ah, engraçadinho. O verso marolou no verso, o instrumental é bom, tá ligado? E o clipe é esse bagulho que fica repetindo. A pô morreu, acabou. Fudeu com o trap, acabou com o trap, estragou o trap. Um bagulho desse. Ah, caralho, revoltou nesse aí. Tá revoltado. Sobou até pro gente. Revoltado, mas é. Vamos ver a segura agora. Os caras falam pra caralho, tá ligado? E os caras viveu o que nós viveu. Os caras tá bolas a mão, toma, 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 fode. Bianca e Pony. O crime é perfeito pra fazer o que cês não fez. Foca no dinheiro dependente do xadrez. Tô contando o nosso amigo, beijo que fez. Zero quatro quatro, eu comecei. Tô comendo essa beat, tipo get. Tô sem prata, mas não fujo da polícia. Minha gang Pony, o melhor trap raiz Faz quase três em pírito, dois mil e quinze Vinha o mano falecer na minha frente Juro que aquela agulha tava vazia Eu tentei, mas era tarde, ainda era crente Vi as tia lá do bairro na agonia Lembra mano, quando assaltamos meu tranco? Dei risada, você é foda, pequeno Skars As mulamba, nós vendia, pique tráfico Abaixa a cabeça ou tu vai tá pegado Se tentar meu mano, tu tá em perigo Não conheceu o finado e é amigo Era pra ter sido eu, não ele Acho que tava escrito tudo isso Fuck o gold, fuck o gold, fuck o gold Eu não ligo, não precisei da sua sorte Meu parceiro foi quem me deixou forte Me tirou da rua, deu uma lote De seis anos de idade, era do crime Brisa lembra quanto salva em sua vida Você se batava até na judaria Esses putos acham que terão minha vida Seu safado, você entrou no meu barraco Lê pilantra, roubou em pleno meu luto Safado, tá tranquilo, já tiro você pra rato Não pisar na minha frente, te derrubo Na madruga, trezentar vermelho assusta Porque tiro com a PM na garupa Vitinho, toque, cortava nas fugas Vocês nunca vão entender a minha culpa Usou praticamente o som da primeira E até o instrumental, parece que era mesmo Os instrumentais são bem diferentes Rapaziada, pega a visão do bagulho No caso são duas músicas em uma, tá ligado? A primeira é Kill Half, que eu já expliquei E a segunda é Crime Perfeito Que ele começa com um verso parecido Porque ele usou no Kill Half, tá ligado? Falando que perdeu o amigo, tá ligado? No braço dele, pá Só que aí no caso no Kill Half Ele usa um verso nessa pontilane aí Nessa aí ele já desenvolve mais essa ideia, tá ligado? Já começa a desenvolver essa ideia Achei da hora o começo do som Achei o som bom também, tá ligado? O flow, mano, muito Freelip na batalha Esse flow, te falo Rapaziada que tá assistindo um vídeo Que é quando Freelip, tá ligado? Rapaziada que tá assistindo um vídeo Que nem sabe quem é o Freelip Vai assistir batalha e procura Que você vai te cumprir Te falo Mó flowzão fixar Nenhum no flow O clipe é o mesmo do começo até o final, tá ligado? Esse visualário, esse bagulho Fica repetindo, repetindo, repetindo Tipo um loop infinito de repetição Tá ligado? A câmera dá uma embaçada Fica aparecendo no caso Só o rosto dele E as notas embaçadas Depois embaça tudo Depois desembaça tudo Muito louco Só desembaça porque Dá as porradas assim na câmera Falar Tá ligado Aí o bagulho desembaça maneiro Marou louco Os instrumentais são muito bons Tanto o primeiro quanto o segundo Particularmente Preferir o segundo Mas o primeiro também Dá pra bagaçar Dá pra destruir esse instrumental Áudas aí Massimo respeito Esse bagulho ficou da hora Os dois Tanto o primeiro quanto o segundo Preferir o primeiro É Mas o segundo instrumental é melhor Rapaziada Vejam os sons Vejam o que vocês acharam Tamo muito misturado Fazendo uma criança Comenta o bagulho Topar na gravada Aquele react E a enorme troca Tô falando Caralho Tô Olha só Sada Saí 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 Obrigado.